Está de vizinha, galera de Feira de Santana, um grande abraço pra vocês, tá bom? Tamo junto! Repertório novo da... Acácio CDs E essa eu quero ver vocês cantando assim, ó Cinco da manhã, um dia amanhecendo A pista ainda tem cavalo correndo O letrô de ideia já foi descer Já tá tudo rodando, tô pra lá de Deus Procurando área pra ligar pra ela Eles vão sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada, mas com a mente nela Ô, vaqueiro, pra sofrer Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena, eu chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena, eu chorei Sucesso, Eric Lange, tá sujo, acorde, ó Na vida que o velho atualizou, velho Cinco da manhã, um dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo O letrô de ideia já foi o terceiro Já tá tudo rodando, tô pra lá de Deus Procurando área pra ligar pra ela Eles vão sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada, mas com a mente nela Ô, vaqueiro, pra sofrer Chorei, 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 chorei Eu chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música Chorei, chorei Eu chorei Na vaquejada eu chorei Chorei, chorei Chorei, chorei Saudade da minha morena Eu chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música Lembrei Chorei, chorei Saudade da minha morena Eu chorei Tô indo na tua casa Conversar sem roupa É que eu te deixo suado Tu me deixa louco Uma californiana Só pra ficar leve Já separei uma grama Aqui dentro da bag Vou te pegar com força Coloca na tua boca Gostar de leite e moça Toda vontade é pouca Faço com jeitinho Amor e carinho Nós dois no escurinho O seu corpo suado E você por cima de mim Quando eu te encontrar É sequência de love e zi O seu corpo suado E você por cima de mim Quando eu te encontrar É sequência de love e zi E você por cima de mim